Os anos passam e os problemas continuam os mesmos. Os mototaxistas reclamam da concorrência desleal de mais de 5 mil clandestinos na Grande Goiânia. Os clandestinos tomam conta da cidade, colocando em risco quem usa o serviço, colocando em risco aqueles que faz depender do serviço de mototax e prejudicando nós, trabalhadores, mototaxistas, que pagamos imposto. Os mototaxistas legalizados denunciam que os clandestinos causam um prejuízo enorme já que chegam a cobrar um terço, até metade do preço por uma corrida, que os legalizados cobrariam. Hoje o preço cobrado pela corrida é de R$ 3,00 a saída e R$ 1,44 para cada quilômetro rodado. Temos prejuízo, sim, com o famoso clandestino, a clandestinidade. Devido a eles não serem regulamentados, eles têm condições, pela não regulamentação, de fazer um preço mais acessível ao passageiro. Chama-se concorrência desleal. O aplicativo Partiu Mototaxi já pode ser baixado e está a todo vapor. As duas plataformas, tanto a do passageiro como a do motorista, já estão funcionando, já está 100% disponível. O ano passado houve uma primeira tentativa, com uma outra plataforma, acabou não dando certo, dessa vez veio para ficar. Dessa vez veio para ficar, veio para somar a categoria dos mototaxistas. Mais de 400 profissionais fizeram o cadastro e estão otimistas com o resultado. A gente teve a felicidade já de fazer o primeiro cliente, onde ele utilizou e gostou do valor que foi cobrado. A ferramenta também vai oferecer mais segurança e economia ao passageiro. Ele vai saber com antecedência o valor cobrado pelo trajeto e ter acesso a todas as informações sobre o mototaxista. Ele vai saber o valor da corrida e vai aparecer a foto de cada motoqueiro que ele chamar e solicitar no momento.